Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Estamos aí em plena terça-feira, dia 24 de outubro, 8 horas da noite para divulgar autores nacionais, falar de livro, dar boas risadas, fazer sorteio, entre outras coisas. Para quem vem acompanhando, todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá bom? Muito bem, para a gente dar continuidade nessa terça-feira literária, na verdade, fechar essa terça-feira literária com chave de ouro, a gente vai conversar um pouquinho, trocar uma ideia, conhecer mais. O autor nacional, Murilo Jordão, ele que tem duas obras publicadas no mercado, super topou bater papo com a gente sobre ansiedade, Sombra Minha, delícia, né? Não é só essa obra que a gente vai conversar, mas o reino também. Então a gente vai poder conhecer esse processo criativo, personagens, temática, processos, construção de trama e projetos futuros. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Vamos ver se o nosso autor já está online aqui. Não sei se é a primeira vez. Ele pode ser que ele esteja perdido. Enquanto ele não entra, eu vou lendo aqui para vocês um pouco da bio dele, tá? Murilo, que é o nosso autor, né? O nosso autor convidado, é filho de um pai exemplar de origem humilde, que venceu na vida apesar de muitas dificuldades. de uma mãe fortaleza, uma guerreira que sempre colocou a família em primeiro lugar. Esposo de uma mulher, porto seguro para o esposo, professor de geografia de formação, servidor público, ex-jogador de rugby. Olha que legal! E agora também escritor, amante da literatura e da música. Ah, vamos conhecer! Acho que ele entrou aí. Murilo, querido! Sim! Ficou ruim. Não é? Ficou ruim. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. A câmera foi o tílio. Aí! Aí! Agora sim! Tudo bem, querido? Bem-vindo! Eu não estou te vendo aqui. Você não está me vendo? Mas, ó, eu estou te vendo. Está todo mundo te vendo. Isso é bug do Instagram. Quando a nossa entrevista for para as plataformas, você vai aparecer também. Você se incomoda de fazer live assim ou você quer tentar de novo? Não, não, não. Tranquilo. Para mim, tudo bem. Se você tiver um computador ligado do seu lado ou na sua frente, você consegue assistir a entrevista, consegue me ver, mas falar comigo mesmo tem que ser pelo celular. Aí você usa essa dinâmica aí. Murilo, é a tua primeira entrevista? Disse, eu falo sobre livros, sim. Ah, que maravilha. Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou do Paraná, a cidade de Maringá, aqui no interior do Paraná. Paraná. Conhece o Rio de Janeiro? Não, só de passar por cima, mas nunca fui para o Rio de Janeiro, não. Muito bem. Se vier ao Rio, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, trocar figurinha, tá? Tá bom, beleza. Com certeza. Maravilha. Murilo, querido, estou aqui com um dos teus livros. Hoje você tem duas obras publicadas, é isso? Isso, hoje eu tenho duas obras publicadas. Você tem o Ansiedade, Sombra Minha e o Reino Redesconstruído, é isso? Isso, perfeito, é isso mesmo. Qual foi o primeiro que você publicou? O primeiro foi o Reino Redesconstruído, que eu publiquei pela editora Viseu, né, aqui de Maringá mesmo, e o segundo agora que eu publiquei agora, lancei agora em agosto, que é o de Ansiedade, Sombra Minha. Ah, então, antes da gente conhecer o da Ansiedade, vamos conhecer primeiro esse Reino Redesconstruído, que foi a primeira publicação do nosso esquerdot. Ô, Murilo, qual é o espaçamento de uma publicação para outra? Foi um ano, mais ou menos. Na verdade, menos de um ano, né? A publicação saiu, o lançamento em janeiro desse ano, do Reino Redesconstruído, e o segundo saiu agora em agosto. Caramba! Que loucura! Tá aqui, 2 de janeiro de 2023, o Reino Redesconstruído. E esse livro fala sobre o quê? Bom, esse é o meu primeiro livro, né, o meu primeiro contato com a literatura como escritor, né, então, assim, ele, é uma coisa que eu tinha da minha, tá aqui, tem aquele livro aqui, ó. Tá linda essa capa. Tá linda, né, eu também gostei muito. A arte ficou sensacional. Demorou um pouco para sair, deu uma estressada, mas valeu a pena esperar. Então, esse livro que eu escrevi era uma coisa que eu tinha na minha cabeça já faz um tempo, né, que é essa questão de guerras de sexo, né, homem contra mulher, que hoje em dia tá muito, né, as pessoas estão muito exaltadas, né, e é uma coisa que eu sempre tive vontade de escrever, né, deu um dia pintou na minha ideia, na minha cabeça uma ideia, eu comecei a desenvolver a ideia e foi indo, foi indo e falei, ah, eu vou fazer um livro, eu já queria escrever um livro, o meu primeiro livro e acabou sendo esse tema. Que maravilha! Só voltando um pouquinho nessa capa, essa capa é uma pintura, né? Não é uma ilustração, gente. Não, não, é um desenho, é uma arte. É uma pintura. Não parece um quadro isso, Murilo? É, ficou muito, muito, todo mundo elogiou a minha capa. Essa capa ficou maravilhosa mesmo. Gente, eu vou tentar amplificar aqui pra vocês, no digital, pra vocês verem o detalhe dessa capa. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Olha isso aqui. Aqui, ó, a lágrima do amor dela. Lágrima. Exatamente. Olha isso. Não é uma ilustração, por exemplo, que a gente está acostumado a ver. A linda. Nossa, vocês arrebentaram nessa capa. A Viseuta, de parabéns, porque realmente essa capa está poderosíssima. Ficou muito bonito. Pra que a gente possa conhecer um pouquinho mais o reino redesconstruído, num futuro, mas nem tão distante assim, um reino autocrático impera. Esse futuro, a gente está falando de que ano? Ah, a gente pode falar de dois mil e... Sei lá, dois mil e duzentos. Alguma coisa assim. Dois mil e duzentos. Agora, o que é um reino autocrático? É um reino que impera uma pessoa só que manda, né? E todo mundo obedece. Basicamente é isso. Muito bem. Esse reino que você evidencia nesse livro, ele tem um nome? Não. Não. Eu não tenho nome, não. Não nomei ele. Entendi. As únicas pessoas que vivem e convivem ali são mulheres. Há apenas alguns machos mantidos prisioneiros para a perpetuação da espécie. A espécie masculina está em extinção. E se depender de sua líder, a comandante-geral. Quem é essa comandante-geral? Então, eu... É um spoiler, mas não é. Mas assim, eu não quis dar nome para a pessoa porque eu quis mostrar que é como se fosse uma ideia, uma ideologia. Então, eu não quis dar nome para o personagem. Eu quis fazer como se fosse uma ideia, uma ideologia assim. São várias pessoas. Pode ser... No livro, é uma pessoa, né? Mas eu não quis nominar nela. E isso mostra um pouco da arrogância da parte dela também. Tipo, não interessa o nome dela. Ela é a comandante-geral e ela manda em todo mundo. Essa foi a ideia que eu tive. Muito bem. Sua líder, né? A comandante-geral. O reino feminista promoverá essa extinção o mais breve possível. Pois um novo estudo em progresso promete colher bons frutos. E o reino não terá mais que depender de machos para a sua sobrevivência. Mas que papo polêmico que tu tá abordando nesse livro. É. É bem polêmico. Eu tentei não entrar em polêmicas de respeito e tal. Mas eu gosto de... O meu segundo livro também, ele dá umas pinceladas assim. Mas eu gosto desses temas mais aprofundados, assim, digamos. Muito bem. Fiquei com um pouco de medo. Eu reconheço que fiquei com um pouco de medo de represálias, assim. Hoje em dia a gente sabe que a gente tá vivendo uma época meio conturbada, né? Questões... Esse tipo de questões. Mas eu falei, ah, a gente tem que tentar. E não... Tentei fazer uma forma mais tranquila possível, né? Não se respeitando nada nem ninguém. Mas mostrando um lado também, né? É o lado que eu queria mostrar. Entendi. E agora, pelo que eu tô vendo aqui, O teu livro é o quê? Primeira pessoa? Terceira pessoa? Ela é em terceira pessoa. Em terceira pessoa. Agora é terceira pessoa, sim. Porém, Bela, afliada da líder e possível substituta do reinado, Começa a descobrir alguns segredos de sua líder. E passa a perceber que ela não é quem pensou que fosse. Fala um pouquinho sobre a Bela pra gente. Então, a Bela é a personagem principal da minha história, né? Eu quis mostrar o poder, apesar de fazer algumas leves críticas contra esse feminismo muito exacerbado, né? Eu quis mostrar que, sim, é possível uma mulher ser muito forte e, mesmo assim, ser delicada, ser uma pessoa com sentimentos, né? E ela é uma pessoa que, ela começa na história, ela é mais jovem, ela começa a amadurecer. Você percebe-se que não passa um tempo muito grande, mas você consegue ver o amadurecimento dela, né? Através do tempo, o que ela vai passando, a história vai contando. Você consegue ver que a Bela, no começo, ela é uma pessoa e, no final, ela é uma pessoa completamente diferente. Toda transformada, toda amadurecida das ideias e muito convicta das coisas que ela acredita. Muito bem. Ao investigar mais a fundo, ela encontra as mais vis intenções do reino que outrora, quando era apenas uma menina, a encantava e a iludia. Quer dizer, a gente tem aí um papel masculino escasso, onde os homens estão em extinção, mas não existe mundo, na verdade, sem homens. Porque sem homens, a gente não propaga a espécie, a gente não... E vice-versa. Sem mulheres, homens não conseguem bancar a humanidade. Porque nós aqui somos mulheres que geramos vida, que engravidamos e que temos útero. Então, uma coisa se complementa a outra. E uma espécie quer acabar com a outra espécie. Cara, sensacional esse tema. O que que te levou a escrever sobre isso? O que que te levou a escrever sobre isso? Na verdade, alguns motivos pessoais, né? Mas o que me fez querer escrever foi o tema. O tema atual, né? Que eu percebo que tem muita gente, muito... Sabe, as pessoas estão literalmente se matando, né? As pessoas estão se desfazendo amizades, estão fazendo por temas, né? Mas algumas passagens da minha vida que eu tive, que apesar de ser um homem heterossexual e branco, né? Porque eu não tenho nada de branco, eu tenho passagens de família, né? Todos nós temos, né? Brasileiros, a gente tem uma miscigenação muito grande. E eu já fui muitas vezes... Às vezes é meio bobo falar, mas eu já fui discriminado por ser homem. No sentido, tipo, você é homem, você é opressor, sabe? E eu não concordo com isso. Eu nunca levantei um dedo pra uma mulher. Eu nunca levantei a voz pra uma mulher. Sempre fui muito educado com as mulheres. Sofria bullying quando eu era menor. Eu fui dar, por exemplo, dar o primeiro beijo na boca com 23 anos de idade. Fui muito bulinário, que eu não pegava ninguém, sabe? Então eu falei, mas, poxa, não foi assim. Não são todos os homens que são assim, sabe? A gente sabe que tem uns, mas como tem mulheres também, então tem negros, brancos, heterossexuais, homossexuais. E foi isso que me motivou a escrever. A mostrar que há pessoas boas e há pessoas más. Essa é a divisão que a gente tem que fazer na humanidade. Entre pessoas boas e más. Dentro das boas tem todo tipo de gente, dentro das más também tem todo tipo de gente. Muito bem. O livro que foi lançado agora em 2023, já tem mais de 15 avaliações. Uma galera falando que o livro é sensacional, que é uma distopia. Então o livro é uma distopia, então. A gente pode botar nesse estilo. Muito bem. Distopia. O livro é uma distopia que apresenta uma ideia de como seria a sociedade vivida somente por mulheres. O leitor falando, né? Tem uma outra leitora aqui, que ela disse que a leitora foi muito interessante, e ela gostou da abordagem do autor na trama. E como ele desenvolveu os personagens apresentados. A outra leitora está falando que é uma leitura fácil, cativante, que te prende do início ao fim. Com muita crítica ao extremismo político. O autor também faz isso na obra dele. Posso garantir que é a melhor distopia que li na vida. Agora, como é que, Murilo, você desenvolve essa crítica política na tua trama? É a partir dessa visão feminina? Como é que isso desenvolve? Então, eu queria... No começo, eu queria fazer um livro mais, assim, digamos, na questão política, histórica, assim, né? Mas eu percebi, falei, não, eu gosto de escrever ficção, romance, né? Falei, eu pensei em bolar uma história, colocando a crítica dentro dessa história, né? Então, a gente começa a história com... Parece que está tudo muito legal, tudo muito bonito, né? A sociedade está dando tudo certo, não existe erros na sociedade, né? Mas a Bela, a personagem principal, ela começa a descobrir umas coisas ali que vão incomodando ela, de certa forma. Ela vai... Isso é uma pegada muito distópica, né? Que eu bebi da fonte de dos... Pra mim, os melhores distópios que existem, né? George Orwell, né? Tem o Nós, tem a Conta da Aya também, que seria mais ou menos invertida a história, né? Não sei se você reconhece. Então, eu fui desenvolvendo a história nesse sentido. Querendo desenvolver uma história, mas colocando os pontos políticos, as críticas sociais ali dentro da história. Que bacana! A história nos prende, dá vontade de ler mais e mais. Esse livro vai ter continuação? Olha, por enquanto não, mas assim, dá pra fazer uma continuação sim, mas eu não sei se ficaria muito bom, porque eu tentei amarrar bem a história no final. Dá pra render, né? Mas, por enquanto, eu não penso não. Mas, se surge uma proposta boa aí, né? Quem sabe? Pois é. Então, ó, gente, está aí. O Reino Redesconstruído. Eu vou colocar pra vocês o link aí nos comentários. Porque o podcast é afiliado do site da Amazon. E os leitores, seguidores e ouvintes conseguem vantagens na hora de acessar, através do link, o e-book ou o livro físico do nosso autor. Além da Amazon, aonde esse livro está à venda, Murilo? Ele está à venda em várias plataformas, né? Na Amazon, que é a principal, né? A maior, digamos aqui. Também tem na Magazine Luiza. Nesses sites, plataformas maiores, né? Magazine Luiza tem na... Alguns sites estrangeiros também tem. E no próprio site da Viseu também. Lá na Viseu, eles têm o livro que sai um pouco mais barato, inclusive. O frete, talvez, saia um pouco mais barato. Então, talvez, compense comprar lá no site da editora. Sai um pouco mais em conta. Mas nesses sites maiores, tem, né? Na Magazine Luiza, no... Eu falo a verdade, eu não lembro exatamente tudo. É, nos principais, né? É, nos principais. Nesses maiores, tem. É só procurar ali, jogar no Google, você vai achar. No Google tem também. Se quiser direto com você, autografado, consegue? Olha, consegue. Eu não tenho ainda livro, mas de tempos em tempos eu faço um pedido, né? E pego, fico com alguns aqui. Por enquanto, eu não tenho nenhum ainda. Mas, assim, por exemplo, acho que esse mês, mês que vem, eu vou fazer um pedido. É só mandar mensagem que a gente conversa tranquilamente. Posso pedir pelo site da... Comprar direto. Ele pode comprar pelo site ali da Viseu, mandar entregar aqui em casa. Eu mando pra pessoa e a gente conversa. Tudo é conversado. Maravilha. E aí, o autor também tem Ansiedade, Sombra Minha. Esse livro, você tem físico aí? Não. Esse eu não consegui ainda publicar fisicamente por questões financeiras mesmo, né? Não sei se você... Se você é mais na área, você sabe que é complicado. A gente que é autores nacionais aqui, autores que são mais desconhecidos, menores, é complicado. É sair caro. E publicar com editoras grandes, também as portas são... É difícil o acesso às portas delas. Mas assim, eu tenho... Tenho mandado pra algumas editoras aí pra... Vão ver mais pra frente. Mas por enquanto é só em livro, em e-book mesmo, por enquanto. Eu vou... Tô mostrando aqui pro pessoal a capa desse livro, ó. Carta aberta de uma mente inquieta. Ansiedade, Sombra Minha. Como é que surgiu esse livro, Murilo? Esse livro surgiu logo depois que eu terminei meu primeiro, né? E como eu sou uma pessoa ansiosa, lógico, né? Eu queria fazer um pouco mais do que eu faço. Eu já converso com pessoas que são ansiosas. Deixar bem claro, eu gosto sempre de deixar bem claro que não sou especialista, não sou psicólogo, não sou médico, não sou nada. Sou apenas um leigo que sofre de ansiedade. Um curioso que busca melhorar, tentar conviver mais com a ansiedade, né? Então, eu sempre conversei com pessoas que são ansiosas, amigos, parentes, conhecidos. E me surgiu e falei, as pessoas precisam... E hoje, né? É um tema muito atual, que muitas pessoas sofrem muito de ansiedade. E está cada vez pior na nossa sociedade, depois dessa pandemia que teve aí, a gente... Pessoas que... O índice de ansiedade aumentou consideravelmente. Eu falei, por que não tocar nesse assunto, né? Eu gostaria de mostrar, eu como uma pessoa ansiosa, mostrar para as pessoas que é possível sim conviver com a ansiedade. Não precisa ter medo dela. Então, eu queria, mesmo com uma forma de ajudar mesmo, de qualquer forma que possível, se a pessoa ficar um pouquinho mais feliz com a leitura, entender um pouco melhor, quando funciona meio que de ansiosa, ter um pouco de empatia, mostrar que eu sei que a pessoa está sofrendo, a ideia foi essa. Eu quis mesmo com uma forma de ajudar mesmo, pessoas mais ansiosas. E, claro, criar uma história também, como todo escritor, né? Lender livros e tal, mas a primeira, a maior ideia é essa de ajudar as pessoas ansiosas também, que eu sofri muito na vida. Sofro um pouco ainda, né? Que a gente é um processo de evolução. Mas as pessoas têm um pouco de conforto, né? Nesse tema, a pessoa que sofre ansiedade. Exatamente. E é bom, gente, a gente até tocar nesse assunto, que ansiedade é diferente de estar ansioso ou ansiosa. Não confundam. Essa diferença entre ansiedade e estar ansioso, está literalmente ali na intensidade e duração dos sintomas. A ansiedade é um transtorno mental, caracterizado por preocupação excessiva e persistente, acompanhada de sintomas físicos e emocionais. Já estar ansioso ou ansiosa é uma resposta emocional temporária a uma situação específica, tá? Então, hoje, todo mundo corre para os consultórios, corre para o médico, porque está com falta de ar por causa da ansiedade, porque eu sofro de ansiedade, e tomo ali remédio. Aí vem ansiedade, vem depressão, vem crise de pânico, daqui a pouco está chorando, e se isola. É uma bolha imensa. A ansiedade, ela tem que ser diagnosticada corretamente. Não é porque as pessoas estão... Tudo bem, a gente está numa geração, né, Murilo? Com muita informação, com uma tecnologia avançando cada vez mais. As pessoas estão alucinadas, correndo de um lado para o outro, atarefadas. Parece que o mundo não para nunca. E aí, elas não conseguem mais diferenciar o que está acontecendo, porque elas estão cada vez mais ansiosas, elas dormem menos, a ansiedade também tem uma ligação com boa noite de sono. Com certeza. E aí, começa a tomar remédio para dormir, começa a tomar remédio para a ansiedade, daqui a pouco está na depressão, e não consegue... É um ciclo vicioso. Exatamente. E aí, já perdeu o controle, não se identifica mais. Se você está somente ansiosa, ou ansioso, ou se você sofre realmente realmente de uma condição ali psíquica, psiquiátrica, onde você precisa de tratamento. São coisas diferentes. Aqui no livro do nosso escritor, aliás, essa capa também, você mandou muito bem, porque remete aí como uma pessoa ansiosa fica no auge de uma crise. Ela está ali com a mão na cabeça, sentado, desolado, e uma sombra, um negócio escuro envolto dela ali. Uma coisa incrível. Adorei essa capa. E nessa história... Ficou legal também, né? É o quê? Ficou mais simples essa capa, mas ficou boa a ideia. A ideia que eu quis passar essa mesa que você acabou de falar. Exatamente. Nossa, passou a mensagem precisa. Foi você que fez essa capa? É, na verdade... Foi eu e minha esposa que fizemos. Ela mexe com um pouco de arte, aí foi a gente que acabou fazendo. Que maravilha. Qual o nome da tua esposa? É Taira. Tainá. Tairá, com R. R de rato. Tairá. Tairá. Tairá, está de parabéns, hein? Duplinha boa essa de capa. Gostei. Nesse livro, gente, a gente tem o Thomas. O Thomas, ele vive apressado e preocupado com o futuro. Já diz aí a parte mental, né? Que a depressão é porque a gente sofre pelo passado. O estresse é pelo presente. E a ansiedade é pelo futuro. E o Thomas, ele vive essa vida apressado e preocupado com o futuro. Fala um pouquinho sobre o Thomas, Ormorilo, por favor. Bom, vamos lá. O Thomas é uma pessoa que eu... Muitas características vêm de mim mesmo, tá? Algumas coisas do livro... Eu dei uma incrementada, claro. Dei uma fantasiada, mas algumas coisas aconteceram realmente comigo, né? Que é quando a gente que escreve, a gente tira ideias do dia a dia, né? Thomas é uma pessoa que está... Ela está frustrada com a vida que ela tem. Ela não está contente com o que ela tem. Ela está sempre buscando mais e esquece do que ela já conquistou na vida. Tem uma esposa, né? Uma esposa no começo do livro, que ainda estão juntos, que gosta dele, ama ele, mas já está também um pouco saturada de ele querer estar no fundo do poço e não querer sair, né? Então, ele é uma pessoa que está desgostosa. Ela está cada vez mais se afundando e ele não percebe que os problemas vêm dentro dele, né? Então, às vezes, ele coloca a culpa nos outros e não percebe que está dentro dele aquilo que ele precisa fazer para melhorar. Então, ele é uma pessoa que está cada vez sofrendo mais ansiedade, do noite sem dormir, insônia, problemas conjugais, problemas do trabalho, problemas com amigos. Então, vai virar uma bola de neve, vai virar uma bola de neve até o ponto que ele chega no fundo do poço mesmo. Claro, não vou contar aqui, vou dar spoiler, né? Mas, assim, ele começa a... A partir do livro, ele começa a perder um pouco da evolução dele, ele começa a se conhecer mais e vai... A tendência ir melhorando um pouquinho e tal, ele vai entendendo como é que funciona isso. Muito bem. O primeiro passo é procurar ajuda e entender a própria condição, gente. Seja na depressão, seja na ansiedade, seja no TDAH, seja em qualquer condição, Então, o primeiro passo é procurar ajuda. Porque a gente conhece o nosso corpo, a gente conhece a nossa mente. Se alguma coisa pifar, a gente vai saber na hora, né? Então, é por isso que a gente precisa sempre procurar ajuda qualificada. Eu vejo... Eu sou viciada em TikTok, Morelo. E eu vejo muita gente procurando ajuda em TikTok sem nenhum tipo de embasamento. Então, eles seguem perfis onde o tal TikTok fala sobre saúde mental. Sendo que aquele TikTok não tem o mínimo, o mínimo de conhecimento de saúde mental, usa o próprio canal para falar um monte de abobrinha, influenciando centenas de adolescentes e de crianças que estão sofrendo de ansiedade, depressão, TDAH. Então, assim, gente, procurem profissionais qualificados. Não é TikTok. TikTok, tá? Bom... É 100% do que você falou. E é perigoso isso. Inclusive, vou mandar um alô para a minha amiga Thaís, que ela é psicóloga, ela escreveu o prefácio do livro, tá? Então, fica aqui meu agradecimento já ao vivo para ela aqui. A Thaís escreveu o prefácio? Ela escreveu o prefácio, ela é uma psicóloga. E a gente não vai nem poder conhecer esse prefácio? Tem, na Amazon lá, tem aquela amostra grátis, lá dá para ler o prefácio inteiro. Ah, dá! Então, daqui a pouco eu pego aqui para a gente conhecer esse prefácio. Um beijo, Thaís. Bom, sua mente, a mente de Thomas, né, o personagem, não lhe dá sequer um minuto de paz. Gente, imagina vocês, uma mente trabalhando a mil por hora, sem deixar você se concentrar em absolutamente nada, fazendo o seu corpo padecer. É horrível, né, gente? Com um casamento conturbado, um trabalho estressante, quase sem família e amigos, ele continua insistindo em cavar seu próprio poço. Ô, Murilo, quando você fala aqui em casamento conturbado, o trabalho estressante, o Thomas, ele trabalha com o quê? Ele trabalha numa empresa de licitações. E aí, o papel da mulher na história da esposa dele, qual o nome da esposa dele? O nome é Cristiane. Cristiane, qual é o papel dela na história, além de estar aí dentro desse casamento saturado? Você trabalha essa personagem no teu enredo? Eu trabalho com essa personagem no meu enredo. Ela, eu quis representar ali aquelas mulheres que querem estar junto com o cônjuge, né, no caso, uma pessoa com ansiedade, né, e só que, assim, ela também tem seus limites. Então, eu quis mostrar que a pessoa também tem seus limites, né, a pessoa, ela gosta, ama, quer ir estar com a pessoa, mas a pessoa também não aguenta tudo sozinha, né, então ali o Thomas, ele joga tudo nas costas dela e ela acaba sendo, ela acaba perdendo aquele encanto que ela tem por ele, né, então, assim, eu percebo que muitos relacionamentos com pessoas ansiosas acabam sendo assim, fica muito a cargo do outro, sabe? Então, a pessoa ansiosa, ela acaba jogando tudo nas costas do outro. Então, eu quis mais ou menos representar isso, trabalhar a personagem dessa forma, mostrando que, assim, tem que tomar cuidado. A pessoa que ama e gosta tem que cuidar, tal, mas a pessoa que é ansiosa, ela tem que se controlar o máximo possível pra não sobrecarregar a outra pessoa. Exatamente. É um equilíbrio constante, né, gente? Imagina. É um equilíbrio. Ô, Murilo, qual é o maior desafio de ter uma pessoa ansiosa ao lado? É, no caso, eu sou ansioso da relação, né, mas o que a minha esposa fala é que é difícil que, assim, eu não paro, sabe? A gente fica conectado o tempo todo, a gente não para, eu tô sempre pensando no amanhã, sabe? É amanhã, depois, o que eu vou fazer depois, quando acabar isso depois e depois, né? Sabe? Então, tipo assim, é uma coisa insana, de verdade, só quem sofre de ansiedade sabe como que é. Então, eu acho que esse processo, essa agitação, o tempo todo, eu acho que é a pior coisa pra pessoa que é cônjuge, ela pode sofrer. Eu acho que é isso, é questão de, assim, não para, não para, não para, e a pessoa vai se cansando, né? Incrível, né, gente? Bom, eu convivo com uma pessoa bipolar, eu não convivo com uma pessoa ansiosa, não, mas bipolar, totalmente bipolar, é uma loucura, é uma loucura porque isso afeta diretamente a vida do outro, de uma maneira que ninguém consegue explicar, a não ser quem está vivendo. Vocês terem uma noção, vou dar só um exemplo rápido aqui, tá, Murilo? Você está falando de ansiedade? Eu convivo com uma pessoa bipolar e essa bipolaridade me consumiu ao longo da vida de uma maneira que, por exemplo, eu não tomo café da manhã porque essa pessoa pela manhã, ela, ela, sete horas da manhã, eu já acordava com cheiro de comida porque ela tinha, ela fazia, porque o bipolar ele tem uma rotina diferente porque o pensamento é diferente então nove horas já tinha toda uma rotina diferenciada então eu acordava com cheiro de comida e eu nunca na minha vida consegui nem tomar café da manhã e nem dizer bom dia porque eu nunca entendi, nunca consegui acompanhar o estágio dessa popularidade. Eu tinha medo, sempre tive medo de dar, esboçar qualquer reação, ação por causa da reação. Então isso afetou diretamente a minha vida em muito esquisito. Hoje eu tiro de letra, mas a grande parte da minha vida viver com uma pessoa bipolar foi muito difícil. E a ansiedade também, então assim, são estágios, estágios não, são condições que a gente ou a gente se adapta ou realmente desgasta aquele relacionamento e a pessoa vai embora. é o que eu tento mostrar no livro você tocou num ponto importante agora que ou você se adapta ou vai dar ruim, não tem outra opção no meu ver. Então eu tento mostrar no livro que sim, dá para você se adaptar, mas assim, vai estar ali, você tem todos os dias, é um leão por dia que você mata, você tem que acordar, você tem que dormir. você definiu bem. Então, é tipo isso, sabe, não adianta, você não vai se curar disso, eu sempre toco nessa tecla, não existe cura para a ansiedade. Mais uma vez, eu não sou médico, não sou psiquiatra, não sou psicólogo, sou apenas uma pessoa ansiosa que sou curiosa, mas assim, eu tenho muitos exemplos e eu tenho muita convicção de que você não vai se curar disso, mas você vai conseguir, você consegue vir ao normal tranquilamente, só que você tem que aprender a domar, a ansiedade, como você falou, tem que se adaptar, você não pode tomar café depois de certo horário, cafeína, você tem que ter uma rotina de sono bom, você não pode ver muitas telas, a noite, a partir do horário, diminuir as telas, ter uma rotina de acordar, o horário de acordar também, a sua alimentação tem que ser mais regrada, o exercício físico é muito importante para a pessoa ansiosa, você libera adrenalina, você libera cicotomina, então, ajuda você nesse controle da ansiedade, então sim, dá para se adaptar assim, se não, dá ruim sim, se a pessoa não se adaptar, ela vai sofrer muito com a ansiedade. Exatamente, o exercício físico, gente, é assim, um dos remédios mais maravilhosos, porque ele age diretamente no teu cérebro, né, e causa ali no teu cérebro uma dinâmica que, por exemplo, você pega um depressivo, coloca ele para fazer atividade física, numa rotina ferrenha de atividade física, a química do cérebro dele vai transformar, daqui a pouco ele está sem remédio, e daqui a pouco ele está vivo de novo, tá, então, isso acontece com várias condições, aonde a química do cérebro e o exercício físico está ligado diretamente a isso, mas assim, eu gosto de falar assim, você não pode também mergulhar de ponta no negócio, porque, eu vou citar agora o exemplo meu, eu tenho para correr, por exemplo, eu sempre quis correr, mas eu não gosto muito de correr, mas eu preciso correr, então, tipo assim, eu comecei a correr um pouquinho, você vai gradualmente aumentando, se você começar, ó, vou correr meia hora hoje, vou correr meia hora amanhã, vai dar uma semana, você não vai querer correr mais, porque você já está pensando, olha como que funciona a cabeça ansiosa, eu vou gastar meia hora por dia, todos os dias, daqui para frente, será que daqui um mês eu vou estar conseguindo correr, daqui dois meses eu vou estar conseguindo correr mais do que eu estou correndo, será que eu vou ter tempo para fazer isso, mas não é todo dia que eu tenho tempo para correr, e vai, nessa bola de neve, então assim, eu gosto de falar que você tem que também começar tranquilo, só um pouquinho, vagabundo, aquilo que você gosta, né, sempre procuro um exercício que você gosta, que às vezes você não gosta e vai forçar mais de ser pior, né, então eu gosto de falar isso, o autocontrole, que minha mãe falou aqui também, é uma das coisas mais difíceis para o ansioso, né, o autocontrole, porque, por exemplo, uma crise de gula, por exemplo, que eu tenho, eu sou bem gordinho, né, eu gosto de comer, então se eu não me controlar, se eu estou ansioso, a ansiedade gera, come lança da minha parte, então se eu não controlar, eu vou comer, vou ficar comendo até, e o autocontrole é muito importante, é muito difícil isso, né, é uma coisa difícil, o autocontrole mesmo para o ansioso. Exatamente, uma coisa liga a outra, não tem jeito, tá, você está ansioso hoje, daqui a pouco a gente está compulsivo na comida ou em alguma coisa, e nananã, ai gente, é uma bola de neve, vai virar uma bola de neve, é o trabalho, é o namorado, é o filho, é o cachorro, é a família, é os amigos, vai virar uma bola de neve. Exatamente. Agora, ô Murilo, a gente resume muito a nossa vida, fico pensando nas pessoas que odeiam, odeiam trabalhar naquilo que elas trabalham, como que a vida de uma pessoa dessa, voltada para a ansiedade, para a depressão, para a autoestima, não funciona. Hoje, se a gente olhar para um lado, a gente vai conhecer pelo menos três ou quatro pessoas que não estão felizes com aquilo que elas trabalham, e esse é um dos fatores, talvez um dos maiores fatores da causa de depressão e a ansiedade que nós temos hoje. É, você está sendo bondosa, três, quatro, acho que eu falaria muito mal, mas é engraçado, isso é verdade, é uma coisa que, eu acho que assim, como a gente, você falou um pouco mais cedo, a questão de, a gente está vivendo em uma sociedade, uma contemporânea, tudo com muita informação, muita informação, informação, uma em cima da outra, e assim, hoje o jovem, ele entra na faculdade, ele tem que sair da faculdade ganhando 20, 30 mil reais, se ele não sai ganhando isso, ele é um fracassado, e isso está custando muito a vida desses jovens, sabe, eu acho que é complicado, é uma coisa difícil que a gente tem que estar tendo, porque tudo tem seu tempo, sabe, às vezes a pessoa, ela vai ganhar dinheiro cedo, às vezes ela vai ganhar dinheiro quando envelhecer, às vezes não vai ganhar dinheiro, mas vai criar uma família sensacional, linda, maravilhosa, sabe, às vezes ela vai ser uma pessoa que vai jogar futebol, vai ganhar milhões, às vezes ela vai ser uma pessoa simples, com um trabalho corriqueiro, mas vai ser feliz com isso, sabe, então a busca da felicidade também, é uma coisa que também, que é um tema, que dá para conversar durante dias, é uma coisa importante na vida do ansioso, ele tem que buscar, ele tem que estar satisfeito com aquilo que ele está hoje, tem que buscar, mas tomar cuidado, que isso vai prejudicar a vida atual dele, eu consigo um emprego que eu ganho X, eu quero um emprego que eu ganho dois X, quando consegue dois X, eu quero quatro X, eu quero oito X, e vai indo, não tem, não tem limites, né, eu tenho uma esposa, só que, agora eu estou meio cansada da minha esposa, eu quero trocar de esposa, eu quero trocar de parto, do ano, sabe, então é uma coisa que o ansioso, ele precisa se controlar, senão ele se perde na vida sem. E esse papel das redes sociais está ligado diretamente a isso também, tá, gente? hoje, essa garotada que tem TikTok, Instagram também, eu falo TikTok, eu sou viciada nessa rede, que eles estão mostrando uma realidade totalmente diferente daquilo que eles vivem, e influenciam os jovens de hoje, ai, a fulana está viajando, eu também quero, mas eu não posso, aí ele se frustra, ai, fulana comprou não sei o que lá, mas eu não posso, aí se frustra de novo, por que que fulana não para de fazer isso ou fazer isso? Pronto, começam as comparações, a tua vida, se tu comparar com a vida do outro, você não anda, porque o outro está sempre melhor que você dentro da tua concepção, você está sempre ruim com a sua percepção. Eu gosto de falar essa frase. Exato. Como é que você vive uma vida achando que o jardim do outro, a grana do outro é mais verde do que a sua? Olha o tempo que você está perdendo olhando para o lado em vez de você aquilo que o Murilo falou ainda há pouco. Você não foca naquilo que você já conseguiu, naquilo que você já conquistou. Você está focado naquilo que você não tem. Exatamente. Então, no meu livro eu toco muito nesse assunto também, né? Você mostra que essa busca desenfriada pela felicidade, pelo Thomas, ele é uma pessoa que ele fala assim, eu só vou ser feliz quando eu ganhar tanto. Eu só vou ser feliz, só vou poder dar uma vida tranquila para minha esposa quando eu conseguir esse cargo. Então, mostra essa busca, mas só que nessa busca ele vai se perdendo, ele vai sofrendo mais do que ele vai ganhar. aí quando ele consegue o cargo que ele queria, ele fala, nossa, mas é isso? Aí ele começa a ver que não era aquilo que ele estava esperando, era a cabeça dele achando que aquilo que ia resolver, mas não resolveu, só piorou. Tanto que daí, a partir desse momento, a vida dele vai só descendo. Ele vê que ele conseguiu um melhor emprego, só que as cobranças são maiores, ele tem mais responsabilidade, vai ter que viajar mais, vai ter que ver menos sua esposa, aí ele pensa em começar a ter filhos, mas agora ele está viajando muito, será que eu vou conseguir ver meus filhos? Aí começam as discussões com a esposa, eles acabam, bom, não vou falar aqui, mas enfim. Então, eu peguei, essa ideia que você está falando é assim, eu mostro muito claro no personagem que essa busca é incessante por coisas que eu tenho certeza que eu vou ser feliz quando acontecer isso, não é assim, não é assim. Então, a gente tem que estar feliz com o que a gente tem hoje, sabe? Eu sei que é muito difícil, é uma coisa meio clichê falar, mas é uma coisa verdadeira, a gente tem que sempre buscar mais, mas ser agradecido por o que a gente tem hoje. Exatamente. Foquem sempre naquilo que vocês conquistaram, não naquilo que o outro tem que você acha que é merecedor, porque as coisas não funcionam assim. Quando algo bom lhe acontece, uma força oculta, o puxa de volta para seu abismo escuro e o obriga a ficar dentro dele. Isso que o nosso autor acabou de dizer. Talvez o Thomas tenha conseguido o emprego da vida dele e, na verdade, ele viu que não era nada daquilo e ele volta para esse lado escuro da mente, se frustra. e aí a ansiedade venha e é uma... É um prato cheio de ansiedade. Exato. O nome dessa força é a ansiedade. Todavia, esse monstro que depois de o açoitar impiedosamente, de o causar muito sofrimento e o levar a mais profunda escuridão, é parcialmente amansado. e como parcialmente? O que você quer dizer com parcialmente amansado? Porque, exatamente o que eu estava falando agora há pouco, não existe cura para isso, né? É parcialmente porque você consegue lidar com a situação, você consegue ser mais forte que ela, apesar de ela estar sempre ali. Então, como eu falei agora há pouco, foi engraçado, matar o leão por dia, entendeu? Você tem que manter isso consciente que você não vai curar, você não vai se curar disso, mas você vai conseguir controlar isso, por isso que parcialmente amansado. E como ele conseguiu isso? Enxergando que o monstro, na verdade, é a sua própria sombra. Exatamente. A hora que ele percebe, ele vê que o que ele estava perseguindo, o que ele tanto queria, não era a solução, e a solução estava dentro dele, aí as coisas começam a desenrolar, as coisas começam a melhorar, ele começa a perceber que sempre estava ali dentro. Muito bem, tá aí, ansiedade sombra minha. Murilo, seu livro, eu não estou conseguindo acessar ele no site da Amazon, está dando como infálido, eu não sei o que que houve, pode ser que ele não esteja ainda lá disponível, então eu não vou conseguir ler. É estranho. É, não estou conseguindo aqui. Mas não tem problema, depois, eu vou, pode ser atualização, você pode atualizar depois. Bom, aqui para mim está normal. Não, depois... Está normal? Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver. Está parecendo que está inválido? Peraí, deixa eu ver aqui, porque o acesso agora está dando inválido. Manda o link lá, no Instagram mesmo, agora foi, agora foi, agora foi. Era o meu aqui, desculpa. Agora foi. É, agora foi aqui. Dá para ver, eles dão algumas páginas aí de... Você consegue acessar, que você consegue ler, as primeiras páginas do link. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês, para a gente ler o... Prefácio. O prefácio da psicóloga Maia, né? Está aí. Está aqui, ó. Se fosse elencar uma frase que quase todo mundo usou nos últimos anos, ao menos uma vez com certeza seria. Estou muito ansioso ou ansiosa. Não que a ansiedade não tenha seu lado corriqueiro, que faz parte dos nossos dia-a-dia e sentimentos naturais. Mas a sensação que tenho é que o sentimento extrapolou o natural e o pontual e se tornou, em certa medida, crônico. E eu digo crônico não só como estado mental que afeta pessoas que sofrem, de fato, do transtorno, mas sim no sentido de um modo de vida ansioso. A meu ver, dois pontos nos pressionam para a ansiedade crônica. Por um lado, o excesso de cobranças e a urgência das coisas. Precisamos comprar, conquistar, vencer, entregar, performar. Por outro, sofremos com uma criação que nos fez acreditar que somos delicadas borboletinhas de cristal que temem o menor contato com a realidade. Qualquer brisa é percebida como um tornado. Somando esses dois pontos, vemos surgir uma horda de jovens adultos que desejam tudo, mas tudo temem e nada conseguem realizar. Fato é isso. O trabalho é bom, mas não o bastante. O relacionamento é bom, mas não é o suficiente. Apesar da constante insatisfação com tudo, o medo diante da mudança vem acompanhado da fantasia de performar perfeição nas redes sociais. É mais ou menos como uma receita de bolo, mas os ingredientes são insegurança, fragilidade emocional e comparação com padrões irreais nas redes sociais. E pronto, estão criados os jovens ansiosos. esse, gente, é só um trechinho da psicóloga Thais Abdo. Acho que eu falei o nome dela certo. Thais, está convidada para vir aqui no podcast falar sobre ansiedade na geração atual, onde essa tecnologia e o excesso de informação estão ligados diretamente com essa ansiedade ou essa comparação de vidas, tá? Que é muito relevante isso nos dias de hoje. Que maravilha! Murilo, eu adorei conhecer você, esses seus livros incríveis, você está de parabéns, que você não pare de escrever, produza cada vez mais. tem livro vindo aí em 2024? Olha, tem um, está geminando aqui a ideia já, viu? Eu, provavelmente sim, quero escrever sim para o ano que vem, um novo já. Muito bem, lembrando que os livros do nosso autor estão aí no site da Amazon, ou vocês podem ir direto no direct dele. Qual é o teu Instagram? É o mu.jordão. Vou marcar... Só assento, não é? É, é. Vou marcar ele aqui na live como colaborador, então vocês vão poder assistir no Instagram dele, no meu, em todas as plataformas do podcast, do livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Murilo, querido, só tenho que se agradecer, desejar sucesso e que mais livros venham por essas mãos e por essa mente inquieta. Obrigada, tá? Obrigado, Monique, pela oportunidade aí, por divulgar meu livro e muito, muito parabéns mesmo pelo seu projeto. É ajudando muito a gente que é autor nacional, que muitas vezes, muitas editoras grandes só publicam autores internacionais, Gente conhecida e isso é muito importante para a gente mesmo. eu posso falar em nome de outros autores que acredito que também fico muito feliz por esse projeto que você faz, tá? Muito obrigado mesmo e adorei te conhecer também, tá? No próximo livro a gente faz mais uma. Ah, que maravilha, estarei aguardando ansiosamente. Ansiosamente, eu também. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, dizer que eu volto amanhã com mais autores nacionais. Murilo, obrigada, querido, um beijo, Maia, e um beijo na sua mulher. Ah, tá aqui, ela já mandou outro pra você, obrigadão, viu? Tchau. Tchau. Tchau.